Damos prosseguimento agora à análise do Guia do Ensino Híbrido, um documento que traz esclarecimentos e sugestões para fortalecer a interação entre professores e estudantes nesse contexto de ensino híbrido. Vou começar a projetar para começarmos as nossas discussões. O nosso foco acerca do Guia do Ensino Híbrido agora é nos passos 3 e 4. O passo 3 vai determinar e vai organizar o cronograma de atividades do professor, com a divisão clara do tempo, que será destinada às atividades presenciais e remotas. E o passo 4, alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias. Quais as sugestões que a SEDUC enviou para a gente agora nesse formato de passo a passo, com foco para esses dois passos. O terceiro passo, portanto, a ideia é organizar o cronograma de atividades do professor, com a divisão clara do tempo que será destinado às atividades presenciais e às atividades remotas. Fica muito claro, após a leitura do guia, né, que tem que existir um planejamento das aulas do professor. E para isso, você vai ter que respeitar a carga horária do professor sempre. E é preciso também, você tem ferramentas como, por exemplo, o cronograma integrado, entre outras que vão ser tratadas aqui, que a SEDUC também disponibiliza para que esse planejamento seja possível. O quarto passo é, quais seriam essas possibilidades da equipe gestora organizar o atendimento aos estudantes? São três alternativas. Lógico, sempre considerando-se as possibilidades de cada escola que podem ser ampliadas, né? As três sugeridas aqui é a divisão da carga horária de cada professor entre a condução das atividades presenciais e as remotas. Depois, a divisão do atendimento entre os professores. Um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e outro pelo atendimento remoto. E uma terceira possibilidade seria a transmissão de aulas ao vivo das aulas presenciais para os alunos que estão acompanhando remotamente. Essa primeira, a divisão da carga horária de cada professor entre a condução das atividades presenciais e remotas, ele vai tratar um pouquinho da questão dos ajustes na organização do horário de atendimento dos estudantes, de forma a garantir tempo para o professor desenvolver cada atividade letiva, né? E há o primeiro esclarecimento que nos interessa aqui. O artigo sétimo, ele permite, né? Essa organização da carga horária entre presencial e remoto, né? A escola pode fazer essa adaptação. E eles nos apresentam aqui no guia um modelo a partir de um estudo de caso, quase um exemplo aí da organização da rotina do professor José de matemática. A escola, né, se organiza aí num planejamento que o professor tem que fazer e a duração desse planejamento é para três semanas. No caso aqui, o exemplo que eles oferecem para a gente no guia, ele se estenderia de 12 até dia 30 de abril, né? Vamos entender direitinho qual foi o movimento aí da escola e do professor José nessa organização. Então, o guia traz para a gente, do professor José, do componente curricular de matemática, é, consideremos inicialmente o horário de aulas de um professor com seis aulas por turma, né? Matemática, ensino fundamental, as seis aulas do professor. Dessas seis, duas foram reservadas para atendimento aos estudantes que estão acompanhando de forma remota. Então, há essa reorganização das aulas do professor, sem desrespeitar as seis aulas semanais que ele tem, né? Serão quatro aulas de atendimento presencial e duas aulas para o atendimento de forma remota, por exemplo, aos alunos do oitavo A, né? Nós colocamos aqui em evidência o oitavo A só para a gente entender melhor o que está sendo explicado aqui no texto. Quatro presenciais e duas para o atendimento remoto. A Escola São Pedro está fazendo o revezamento de 35% dos alunos em cada turma, semanalmente. Tendo em vista as diferentes possibilidades de atendimento aos estudantes, a equipe gestora definiu a grade horária e o horário de atendimento do professor José e de mais professores. A partir desta informação, o professor coordenador solicitou que o professor José organize sua rotina para as próximas três semanas, de 12 até dia 30 de abril, considerando o cronograma integrado de recuperação e aprofundamento para articular essa rotina com o revezamento dos estudantes e os horários de ATPC, que têm que ser mantidos aqui. O professor José, então, né? Vamos só relembrar aqui, oitavo A, ele sabe que ele vai ter o atendimento de quatro aulas presenciais e duas no remoto. Ele já anotou aqui para a gente, ó, oitavo A. Na segunda-feira, ele vai ter SA4, que ele vai trabalhar durante essa aula presencial. E também, na terça-feira, ele também vai trabalhar com o oitavo A, a SA4. E é também o que ele vai trabalhar na sexta-feira, a SA4, com o pessoal do oitavo A. Vai determinar isso por quê? Exatamente porque a coordenadora instruiu para que ele olhasse o cronograma integrado de recuperação e aprofundamento. Quando ele vai olhar para o cronograma, ele vai encontrar essas informações aqui, que do dia 2 até o dia 16 de abril, vai ser trabalhado nas aulas do Centro de Mídias, a sequência de atividades 4. Do dia 19 de abril até o dia 23 de abril, também a sequência de atividades 4. E do dia 26 de abril até o dia 30 de abril, o que seria trabalhado nas aulas do Centro de Mídias, seria o currículo em ação. Só para a gente poder visualizar, o cronograma integrado, aquele link que o professor José foi consultar, ele vai encontrar aulas do Centro de Mídias, aqui, bonitinho, as três semanas que ele precisa, o que vai ser trabalhado. Essas informações são importantes para que ele consiga saber o que ele vai, como é que ele vai planejar essas aulas. Quais as atividades que vão ser oferecidas na segunda, quais serão oferecidas na terça, são turmas diferentes, será a mesma atividade. Assim também como será para o remoto, a não ser que realmente a escola faça a opção, de repente, de fazer a transmissão das aulas para esses alunos que estão no remoto. Aí a organização seria outra, mas sempre articuladas ali as aulas do Centro de Mídias. Essa investigação do professor José não para aqui, tá? Ela vai continuar e aí a gente já antecipa o quarto passo, tá? Para alinhar as atividades com as aulas do Centro de Mídias, tendo definido isso aqui porque ele já sabe qual é a programação do Centro de Mídias, ele vai ter que dar uma olhada na programação para saber quais são as habilidades e quais são as atividades que vão ser trabalhadas. Ele vai reforçar e ele também vai trabalhar aquilo que não vai aparecer nas aulas do Centro de Mídias. Como que ele vai fazer isso? Lá no site do Centro de Mídias, ele vai olhar para a programação dos alunos. A programação dos alunos, ele vai determinar as aulas do dia 12 de abril até o dia 30 de abril, que são as três semanas que a coordenadora pediu, né, para que ele organizasse aí o planejamento das aulas. O oitavo ano, matemática, e o próprio sistema vai dar a opção de ele gerar uma planilha, né, com a programação das aulas. Essa planilha que vai ser gerada é essa aqui. A data, 12 de abril, 13 de abril, 13 de abril de novo, a reprise aqui. O título, definindo, identificando polígonos, parte 1, ele vai precisar dessa informação para depois dar uma olhada no repositório, a gente já vai ver, e a habilidade que vai ser trabalhada, as habilidades que serão trabalhadas. Tá, dia 12 de abril será essa, que será trabalhada no Centro de Mídias. Dia 13 de abril, essa será trabalhada no Centro de Mídias. A gente vai ver que é a mesma habilidade que vai ser trabalhada, tá, definindo, identificando polígonos, parte 1, definindo, identificando polígonos, aula 2. Ainda depois, aqui a continuação das aulas, só para a gente ver que a programação vai oferecer, né, outras aulas para ele, mas realmente, olhando ainda para a aula do dia 12, o professor José vai dar uma olhada no repositório. Por quê? Ele precisa saber o que vai ser trabalhado do Caderno Aprender Sempre. Por exemplo, tá, quando ele entra no repositório, ele vai fazer a busca, a aula do dia 12 de abril, que estava lá na programação que ele acabou de olhar, título, definindo e identificando polígonos, parte 1. Ele faz a busca no repositório, e o resultado que o repositório vai dar para ele é essa aula aqui, tá? Olha lá, definindo e identificando polígonos, exatamente a mesma coisa que o que estava na programação que seria trabalhado para ele, tá? A programação traz a habilidade, mas quando ele olha para os slides, esses são os slides que vão ser trabalhados na aula do Centro de Mídias, né, ele vai ter todos os slides lá, e ele começa a dar uma olhada nesses slides, ele vai encontrar lá no slide 7, pequenininho a informação de que o que vai ser trabalhado, essa atividade é do Aprender Sempre 2021, Caderno do Aluno de Matemática, oitavo ano, volume 1, página 101. Então, ele sabe exatamente qual é a atividade que vai ser trabalhada na aula do Centro de Mídias. Continuando, né, no slide 11, material base, a situação de aprendizagem 3, do Aprender Sempre, oitavo ano do Fundamental, né? Ele sabe qual é a situação de aprendizagem que vai ser trabalhada. Os slides vão dar para ele, ele sabe pelos slides, todas as atividades do Caderno Aprender Sempre que serão trabalhadas. Então, ele sabe que o que não está entre os slides, as atividades que não estão entre os slides, são as atividades que ele tem que trabalhar, né? Assim como as situações de aprendizagem que não estão descritas aqui, né, no título, por exemplo, ele sabe que o que não está aqui é o que ele vai ter que complementar do Caderno Aprender Sempre e trabalhar com os alunos dele. Então, aqui desse passo 4, que a gente antecipou um pouco, né, a gente vê que os passos 3 e 4, eles têm essa divisão no guia por uma questão didática, mas, na verdade, na hora do planejamento do professor, eles vão estar todos juntos ali para que o professor consiga planejar as aulas, tá? As informações que o guia traz para a gente a respeito do passo 4, tá? A matriz de habilidades essenciais é o documento norteador para as políticas da rede e o trabalho pedagógico das escolas, né? As aulas do centro de mídias, elas são a partir das habilidades essenciais e as habilidades essenciais são as habilidades, o recorte das habilidades do currículo que a rede está trabalhando nesse contexto agora, né? São as habilidades essenciais. As aulas transmitidas seguem essa premissa e as aulas que o professor vai oferecer também tem que seguir. A programação é antecipada das aulas para a elaboração do plano de aula e a indicação das atividades e aulas que os estudantes deverão acompanhar pelo centro de mídias a cada período. As habilidades a serem trabalhadas, bem como os materiais de apoio das aulas, serão disponibilizados com 15 dias de antecedência no repositório do centro de mídias. Às vezes mais, tá, gente? Às vezes essas aulas estão lá com bastante antecedência. Não é à toa que o professor coordenador pediu esse planejamento a cada três semanas, né? Porque provavelmente ele já investigou e já percebeu que essa periodicidade vai permitir ao professor fazer esse movimento de planejamento a partir do material que ele tem, que é o que está disponível na programação e também o que está disponível lá no repositório para ele, né? Os materiais didáticos aprender sempre, o currículo em ação que vai entrar na programação, né? Lógico, o São Paulo faz escola e lógico, nem todas as habilidades essenciais elas serão trabalhadas pelas aulas do centro de mídias. O professor também precisa tabular isso para saber quais são as habilidades que ele tem que trabalhar. Ou pelo caderno Aprender Sempre, por meio das atividades que ele está vendo que não estão sendo trabalhadas no centro de mídias, né? Os slides, a paginação que vai ser informada pelos slides vai evidenciar isso para ele, né? Para ele ver o que ele tem que complementar. Se tem habilidades essenciais que não estão no Aprender Sempre, ele vai buscar no currículo em ação, ele vai buscar no livro didático, tá? Ele vai complementar para trabalhar também essas habilidades essenciais. Voltando aqui. Lá no finalzinho, aqui no último parágrafo, caso o estudante esteja na unidade escolar no momento em que a aula é apresentada, o professor poderá orientá-lo a acessar posteriormente o repositório, né? Ou então assistir a reprise, se for possível, né? Se ele está de manhã na escola, vai haver o reprise da aula do centro de mídias, ele pode assistir a reprise em casa. Dá tempo ainda. Se não der repositório, ele vai ter tudo disponível. Mas ele tem que orientar realmente como é que o aluno vai achar isso no repositório. Para cada aula transmitida, o estudante também recebe uma atividade em seu aplicativo. Essa atividade será sempre uma pergunta de múltipla escolha. A resolução das atividades deve ser considerada como frequência do estudante, seguindo o disposto no artigo oitavo da resolução Seduc, né? Essas atividades têm que ser consideradas como frequência, né? E aí eles vão disponibilizar um tutorial, né? No link, para acessar o relatório de atividades, né? Que na verdade a gente está só reforçando o movimento que já foi feito no primeiro bimestre pelas escolas. Trouxemos isso aqui realmente só no sentido de esclarecimento para quem estava com dúvida. E por fim, eles citam também o menu de conteúdos integrados que o professor vai encontrar disponível também no repositório para trabalhar habilidades que às vezes não estão sendo contempladas ali, ele precisa trabalhar no bimestre. Em outros casos também que as escolas têm se valido dele. A seguir, apresentamos algumas sugestões de como organizar o atendimento aos estudantes nas aulas presenciais e remotas para apoiá-los de acordo com suas necessidades de aprendizagem. Nas aulas presenciais, quais são as atividades que podem ser desenvolvidas ali? O desenvolvimento das atividades planejadas para o período e articuladas de forma sequencial com o que foi desenvolvido de forma remota. A consolidação de conceitos e temáticas abordados nas atividades definidas que os estudantes desenvolvessem no período remoto, as quais incluem o acompanhamento pelos estudantes da programação de aulas pelo centro de mídias na semana anterior, de forma a reforçar as habilidades essenciais trabalhadas e dar andamento ao desenvolvimento de novas habilidades previstas no planejamento e alinhadas sempre à matriz de habilidades essenciais. Os atendimentos individualizados ou explicações gerais para toda a classe consolidando os conteúdos já trabalhados em aulas pelo centro de mídias. Aí algumas escolas têm essa possibilidade desse atendimento individualizado, quer pela tutoria, alguma coisa assim, então também fica como possibilidade. Já para as aulas remotas, orientar e acompanhar os estudantes nas aulas transmitidas pelo centro de mídias. Eu tenho que assistir a aula do centro de mídias? Você tem o repositório, você tem o relatório que vai ser gerado, tá? A ideia vai por aí. As aulas ao vivo, realização de web conferência com os estudantes, interação nas plataformas digitais disponibilizadas pela Seduc, especialmente o centro de mídias, divulgando aos estudantes o cronograma das aulas com antecedência e motivando-os a participar das atividades. São as videoaulas, né? Os professores fazem as videoaulas, criam as rotinas de videoaulas para que os alunos saibam, né? Quando tem que estar ali no aplicativo, qual o aplicativo que está sendo usado. E também a interação pelo aplicativo do centro de mídias, que alguns professores têm se valido depois que foi habilitado o recurso das turmas, né? Que você pode estar com as turmas ali da sua escola. Os atendimentos individualizados via grupo de WhatsApp ou pequenos grupos via centro de mídias, o acompanhamento dos relatórios de frequência, engajamento e participação no centro de mídias e na plataforma São Paulo, em parceria com o CAED, para análise dos resultados das sequências digitais, avaliação diagnóstica de entrada e as AAPs também. São possibilidades ali para as aulas remotas. Depois, a divisão do atendimento entre os professores. Um grupo de professores é responsável pelo atendimento presencial e outro pelo atendimento remoto. Algumas escolas articulam dessa forma o ensino híbrido. O que o guia vai trazer de esclarecimento para a gente? O atendimento remoto pode ser privilegiado para ser desenvolvido pelos professores do grupo de risco, que ainda estiverem impedidos de retornar ao atendimento presencial. Tem o artigo que está sendo citado, que é um paraíso. Nessa organização, esse professor assume o papel de orientador, tutor e engajador, apoiando os estudantes da escola na utilização do centro de mídias e nas rotinas de estudo em casa. Ele também pode desenvolver um papel importante de acompanhar o desenvolvimento das atividades remotas e sistematizar essa informação para os professores poderem atuar, entre outras atividades especificadas no artigo 11 da Resolução Seduc. Depois, o 3.3, uma outra possibilidade, seria a transmissão de aulas ao vivo das aulas presenciais para os alunos que estão acompanhando remotamente. Então, hoje eu vou dar minha aula presencial àquela turma que não está na escola, que está no remoto, vai assistir a aula simultaneamente. Como? Os professores também podem fazer transmissões ao vivo para os estudantes que estiverem acompanhando remotamente as aulas. todas as salas estão sendo equipadas com o kit do centro de mídias, né? Você vai precisar desse equipamento para garantir que isso aconteça. Os estudantes que estiverem participando das aulas remotamente devem ter oportunidade de interação com o professor. Não é só assistir a aula, né? O professor tem que pensar nisso, em garantir ali que durante, que o aluno que está em casa consiga interagir, para tirar as dúvidas, receber apoio de acordo com as necessidades que eles tiverem. E no final do guia, nós vamos encontrar tutoriais muito interessantes, tá? Como fazer login no aplicativo, como acessar suas turmas no centro de mídias. Alguns professores ainda têm dúvida, né? Acerca de algumas coisas. Então, eles sistematizaram esses tutoriais que estão disponíveis aqui, para que o professor possa ter essas informações, né? As nossas referências aqui. Mas a ideia é essa, né? A ideia é essa. Como a equipe gestora vai apoiar esses professores para garantir a interação entre esses alunos e esses professores nesse contexto de ensino híbrido. E as respostas, o guia do ensino híbrido, nada mais é do que coisas que já estão acontecendo nas escolas, tá? É que foram aí didaticamente organizadas. E é isso, né? Além de oferecer essas possibilidades, também trazer esclarecimento sobre coisas que estão sendo feitas. Elas podem ser feitas, né? Aqui o guia traz tudo explicadinho para a gente. Lembrando que a leitura do guia integralmente, ela é muito importante, né? É interessante trazer o guia de aprendizagem como objeto de formação, por exemplo, para as ATPCs da escola, para discutir algumas coisas que os professores ainda têm muita dúvida, ou para pensar em novas possibilidades nesse contexto de ensino remoto. Agradecemos a todos. Estamos à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí